Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Fabrícia Coquero e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês das 5 tops séries que eu amo, amei assistir, inclusive todas as 5 eu já vi mais de 10 vezes, isso mesmo gente, já vi mais de 10 vezes. Então antes de mais nada de eu começar a falar sobre essas 5 séries maravilhosas, eu venho pedir para vocês já ir deixando o seu like, seu joinha, que é muito importante para a divulgação do meu canal. Se não for inscrito no canal já aproveita e já clica no sininho e ativa ele, para quando eu colocar novos vídeos o YouTube já avisar vocês. Então vamos lá! Então gente, o top 5 é a Saga Crepúsculo. Foi a primeira série que eu comecei a assistir, que eu amei de paixão, teve muito assim a ver com a minha vida pessoal essa série, ela é muito importante, nunca foi apaixonado pelo aquele vampiro ou pelo lobo, né? Pelo Jacob ou pelo Eduard, Eduard. Então gente, eu amo essa, amei essa série, amo essa série de paixão. Então gente, aqui está os 5 filmes deles, eu tenho a coleção completa da Saga Crepúsculo. Eu sou apaixonada por essa série. Agora no top 4 é Diário de um Vampiro. Gente, eu amei essa série do Diário de um Vampiro, porque ela é romântica também. Eu sou muito eclética, porque eu gosto do filme de terror ao desenho. Então gente, eu assisto tudo. Então essa Diário de um Vampiro, para mim, foi excelente. Eu amei. Então ela ficou no top 4. Gente, agora no top 3, eu venho falar para vocês de La Casa de Papel. É uma série nova que começou em 2018. E eu amo essa série de paixão, porque eu adoro também, assim, série policial, de bandidos. E essa série foi maravilhosa. Essa série também tem romance nela. É um... É tudo assim junto, né? Então é romance, é muita bala cantando, muito tiroteio. Eu amei, amei, amei a inteligência também da série. É muito pica das galáxias. Agora no top 2 é a minha queridinha Anatomia da Grey ou Grey Anatomes, como vocês preferirem falar. Gente, eu amo essa série também do fundo do meu coração. Essa eu já vi 15 vezes, do primeiro episódio até o último episódio da 15ª temporada. Acabei até de maratonar essa série agora há pouco tempo novamente. Eu amo essa série. Já chorei horrores com essa série. Amo muito de paixão essa série. Quando o Dereck morreu, meu Deus, parecia que eu tinha morrido juntinho com ele. Se vocês ainda não assistiram, eu acabei de dar um spoiler aqui. Mas, gente, me perdoa, porque eu amo demais essa série. Sou super fã da Cristina Young. Não gostei dela ter saído também da série. Espero que ela ainda volte, porque já está gravando agora a 16ª temporada. Então, espero que ela volte para a série. Eu amo essa série de paixão. Agora, a primeiríssima, o top 1 no meu coração, na minha vida, na minha alma. Eu respiro The Walking Dead, gente. Eu amo o The Walking Dead. Não importa se o Rick Grime saiu da série, quem vai morrer. Amo o Dereck, de paixão. A Carol. Amo todos eles, de paixão. Essa eu já vi simplesmente 20 vezes, gente. Isso mesmo. Eu sou viciada na série. Amo de paixão. E já sei até as falas da série. Essa, para mim, é a melhor. Eu amo série de zumbi, filme de terror, filme de suspense. Mas essa série de The Walking Dead, para mim, é a primeiríssima. Ó, coraçãozinho. Que eu estou gravando aqui, segurando com a outra mão. Não posso fazer. Mas coraçãozinho para a série de The Walking Dead. Então, acabou que o vídeo das top 5 das séries que eu amo. Eu falei um pouquinho, mostrei para vocês que eu também... Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Das top 5 séries que eu amo. E se você gostou, já deixa o seu like. Que é muito importante para a divulgação do meu canal. Já deixa o seu joinha aí. Se não for inscrito, aproveita, se inscreve. E é isso aí. Vem comigo. Até a próxima.